E aí galera, tranquilos? Bora fazer aí o desafio do nosso querido Shaper Ou é Welder? Hum, eu sempre esqueço qual que é Acho que é o Welder, né? Acho que é o Welder Vai logo filho Meu deus do céu Gereza minha vida, truta Vou trocar um Spine pelo menos Vamos ver se tá bom Tem Multiplier Mas aí tá tudo aqui abaixo Eu não posso fazer isso ainda Tô louco Tô louco Autos Teleporte Tá, não vai teleportar mais Vamo lá Ih, ainda tem falação, esqueci Aquele Asana tem uns Uns Paranaui aí Nossa, esqueci de pegar a passiva do Atrazê Hum, que pecado Essa parte é engraçada Ele trava a vida, né? Não Ele trava a vida, né? Não Pra mandar a gente pra outro lugar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não, galera Não, galera Uma coisa difícil dele é quando ele abre as... Quando ele começa a soltar um monte de bola pra tocar canto Você tem que ficar perto da Asana, né? Só isso Esqueci quem fala muito É agora É agora Fazer ficar a pé da Asana aqui, ó Opa Fiquei na frente do hit dele Opa Fiquei na frente do hit dele Já chega assim, já? Opa 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 Eu acho que ele vai falar mais um cano... Ah, ele é pai da Zana. Que chique. Achei que era pai dela. Por isso que eles tem essa... Achei direi que é dia, acho que é aí. Achei que era pai dela. Vou pôr o fragmento, pelo menos. Mas é isso. O fragmento dele tá sem... Ó, tá compensando demais. Tá sem calça o fragmento dele. E esse aqui é o quê? Vale nada não, né? Vale não. É isso aí, galera. Tá feito aí o boss, beleza? Bem simpleszinho, né? De fazer. Tranquilo. Só lembra de quando ele soltar as bolinhas aí pra perto da Zana. Pra te proteger. Mas é só isso. É bem fácil. Valeu, galera. Tamo junto.